Uma das questões bastante preocupantes com relação à transmissão de dados no Brasil é o fato de que a cidade de Fortaleza concentra a maior parte da chegada de cabos que trazem informações cibernéticas para o Brasil. Qual é o risco de uma cidade concentrar tanta chegada de cabos e tanta informação? Bem, como a gente estava conversando até um pouquinho antes, tudo é uma questão da evolução do tempo como as coisas aconteceram. Se raciocinou lá em Fortaleza pela proximidade que a cidade tem com o Hemisfério Norte, a Europa, os Estados Unidos, etc. Conforme o ecossistema digital foi aumentando, a necessidade de interconectividade internacional aumentou, logicamente um local começou a ser explorado com mais intensidade. E hoje nós temos realmente uma situação em que uma grande quantidade de cabos submarinos chega naquela região. Isso tudo é natural, passa por um processo de amadurecimento da própria visão da segurança nacional. Eu observo claramente movimentos no sentido de que essa situação venha a ser flexibilizada para que no futuro próximo nós possamos ter outros pontos de chegada desses cabos submarinos de forma a dar maior resiliência ao sistema e uma maior flexibilidade para a eventualidade de sinistros com esses cabos. Nós temos a possibilidade de rerotear, de prover resiliência e operar de uma forma ainda que degradada, mas sem uma interrupção total. E quais são as cidades que são candidatas a receberem outros cabos submarinos que não fortaleza no futuro? Bom, eu não tenho uma posição exata quanto a isso. Aqui dentro do seminário foram mencionadas cidades como Recife, como Salvador, como Porto Alegre. Por que essas cidades são mencionadas? Porque o que acontece é o seguinte, não basta um cabo chegar numa localidade que mesmo seja uma localidade propícia, uma praia sem população, sem condições que possam atrapalhar essa operação, mas é necessária a existência de um ecossistema para isso. Não basta um cabo chegar transmitindo uma quantidade absurda de terabytes sem que haja ali um data center, sem que haja ali uma condição de escoamento dessa informação, sem que haja energia elétrica compatível para a operação desses data centers. Então, é uma questão de casamento entre a oportunidade da chegada do cabo com o ecossistema nacional que possa propiciar não só receber corretamente aquele cabo, mas depois transferir, distribuir essa facilidade tecnológica para o resto do país. E no final das contas é o grande objetivo, transmissão de informação para o resto do país. Exatamente. E não é só uma questão de transmissão só para o país. A gente observa que a nível internacional, os sinistros e os problemas que ocorrem com os cabos de outras nações fazem com que nós, brasileiros, sejamos também agentes de resiliência e possamos ajudá-los naquele evento. Foi mencionado ali na entrevista que um cabo se rompeu na região da África. O problema foi resolvido através do tráfico passando aqui pelas terras brasileiras. A cooperação é importante. É para isso que nós também temos que dar o valor para que essa estrutura seja resiliente para nós e para o resto da comunidade internacional. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.